Fala aí galera, eu te gostei de volta mais rápido do que o Madbull roubando o pudim do Bills Porque ó galera, acabou de sair, eu acordei aqui com uma mensagem da minha fonte em primeira mão Que é o Tio Bardock, vamos acessar o canal dele, tá com parceiros, ele é foda, só é viado né, mas fazer o que? Brincadeira, é nóis Tio Bardock, obrigado E aqui ó galera, a gente tem a confirmação de uma nova personagem que vai ser exclusiva pro jogo Que é Android 21, isso mesmo, é Android 21 Aqui fala que o designer dela foi feito pelo nosso querido Akira Toriyama E fala aqui que o intelecto dela é comparável com o Dr. Gero Dr. Gero, quem não sabe o Dr. Gero é o criador do Android 16, 17, 18, 1, 2, que é desde a saga do Dragon Ball E que diz que ela vai causar uma grande aparição na história do Renascimento do 16 Estão falando, especulando que ela que renasceu 16 pra ele ficar do mal daquele jeito Mas ninguém sabe E fora isso, tivemos confirmado, sim galera, a divindade foi confirmada Deus e Yantia foi confirmado como os personagens jogáveis E o Tenshinhan também, o Tenshinhan tá com a roupa do torneio, muito legal isso daqui, tá Eu vou ler a descrição aqui rápida dos dois Aqui o Yantia é um personagem de curto alcance, ele vai ser um personagem de velocidade E ele vai surpreender o inimigo com combos únicos Aqui ele vai ter o Gotaki Wolffangfist, que é aquele punho dos lobos E o especial do ataque é o Solkidan, aquela bolinha que ele fica soltando e atingindo o cara No Xenoverse 2 o Lucas faz em mim, nossa É uma apelação total, é Deus né E ele também, o Meteor, o especial ataque dele, deve ser o Supremo É o Neo Wolffangfist O que a gente pode esperar desse golpe? Deve ser tipo um golpe do lobo, sei lá, um pado, mais forte Vai ser bem legal E aqui o Tenshinhan é um lutador de alta performance Que ele surpreende o inimigo com vários técnicos Com o Tribin ou o golpe do Dodoria O ataque volei é aquele que ele usa no Dragon Ball clássico O volei é o ataque E ele vai receber a ajuda do Caos Olha que legal, vai ser tipo o esquema do Android 17 e do Android 18 Que vai ter algum golpe que os amigos vão auxiliar E aqui no caso Tenshinhan é um caos, legal Porque ele vai usar aquela tela sinécia dele E aqui fala quando ele usa o Tribin, que é o Kikorou O HP, aqui não tem estamina Porque no anime, no Xenoverse, quando ele faz o Kikorou Ele gastava a estamina até ficar no zero Aqui já que não tem estamina, o que vai gastar o HP, galera Então bem legal essa adição E o Metal Especial Ataque dele é o Neo Tribin Deve ser o Kikorou, só que mais destruidor, né Então é isso, galera Tecnicamente é isso É um vídeo rápido Só pra trazer essas notícias Acabaram de sair Então se você gostar Por favor, aperte no gostei Compartilha Porque isso me ajuda E me incentiva a trazer mais vídeos assim Muito obrigado pra quem viu até agora E até a próxima, galera Fui!